Pocky 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 Me botar Pocky Pocky Esse é o poli e o nico o moleque é burro Pocky 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 Me botar Pocky Pocky Me botar Me botar Entra em cima do menor Faz o fucker Pocky Pocky Pega a piquereta e coloca na tua xereca Pega a piquereta, coloca na tua xerê Pega a piquereta e coloca na tua xerê Bota, bota, bota Pocky, Pocky Bota, bota, bota Me bota, 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 bota Pocky, Pocky Esse é o poli E o M Com moleque é boadão Pocky, Pocky Me bota, bota, bota Me bota, bota, bota Pocky, Pocky Ponte, bota, bota Denta em cima do menor Denta em cima do menor Faz o Fucre 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 Pocky Faz o Fucre 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 Pega a piqueireta e coloca na tua xereca Pega a piqueireta e coloca na tua xereca Pega a piqueireta e coloca na tua xereca